Boa noite pessoal, venham chegando. Damos as boas-vindas para todo mundo, falem aí no chat de onde vocês estão falando. Segunda-feira a gente sempre começa um pouco lento, vai se acostumar que já voltou só na quarta-feira, mas vamos lá, com força. Hoje pelo menos temos um ótimo assunto aqui na nossa segunda-feira, na nossa aula. Hoje a nossa aula 5 do curso Lições Práticas em Política Climática, a gente vai falar sobre um papo urgente, Justiça Climática, e a palestrante de hoje é a Rana Balheiro. Já já eu vou chamá-la e vou deixar que ela mesma se apresente, mas antes vou dar alguns recadinhos, como a gente sempre faz. A nossa formação terá oito aulas no total, e a última vai acontecer no dia 28 de junho, na próxima quarta-feira, sem ser nessa na outra. E após essa última aula, nós iremos compartilhar com vocês um formulário de avaliação do curso, e esse formulário vai garantir para vocês a certificação nesse curso. Então, nós não temos uma lista de presença, as aulas acontecem ao vivo, mas elas ficam gravadas aqui no YouTube para que vocês assistam quando quiserem, quando puderem. Então, é uma dinâmica bem simples. Vocês devem assistir todas as aulas, ao vivo ou pela gravação, e após o dia 28, nós vamos disponibilizar um formulário para vocês solicitarem o certificado. A nossa aula de hoje vai até as 8h30 do horário de Brasília, e depois disso nós vamos ter 30 minutos para tirar as dúvidas de vocês com a nossa palestrante. Então, aproveitem bastante, façam perguntas, anotações, comentários, que a gente vai aproveitar os 30 minutos finais para isso. E agora, sem mais delongas, eu chamo a palestrante de hoje, que é a Rana Balheiro, e começa se apresentando. Rana, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Muito boa noite. Gente, é com muita felicidade, é uma grande honra estar aqui no curso do ICL. Eu acompanho o trabalho do Youth Climate Leaders tem algum tempo, e sempre com aquele olharzinho de querer participar de um dos cursos, porque, enfim, são referência na área climática, são referência dentro do trabalho e formação com juventudes. E aí, todos os anos, abriam as inscrições e eu ficava... Meu Deus, agora é o meu momento, mas sempre por questões ou de tempo ou financeiras, nunca rolou, nunca aconteceu de fazer o curso. E aí, quando chegou o e-mail que a Anaís e a Tereza enviaram, eu achei que era um convite para participar do curso. Eu até comentei, eu acho, em alguma das reuniões sobre isso com elas. E, no final das contas, era para um convite para estar ministrando uma das aulas do curso e que, pela primeira vez, está acontecendo de maneira gratuita, está acontecendo de maneira livre, disponibilizado aqui dentro do YouTube. Isso é muito legal. É muito importante também, porque acessibiliza a informação mesmo. E as informações sobre clima, muitas vezes, elas são difíceis de ter esse acesso. É tudo muito ali no campo do inglês também. Isso é muito complicado para a gente. É uma das brigas que tem empuxado também dentro de conferências da ONU. Porque, enfim, principalmente quando a gente vai falando sobre comunidades tradicionais, sobre comunidades indígenas, nem sempre até... O português nem é a primeira língua. Então, cada vez mais, são barreiras que a gente vai ter que ir se deparando. Mas o ICL está aqui para a gente também conseguir acessibilizar algumas informações. E estou muito feliz. Eu gosto de dar aulas. Eu acho bacana. E estou feliz de ver que tem muita gente dentro do chat também. Porque eu acredito nos espaços formativos como esse espaço de informação de troca de conhecimento mesmo. Não é que tem uma pessoa que é a detentora do conhecimento e que vai repassar esse conhecimento para outra pessoa, mas que todos nós temos um conhecimento e a gente está compartilhando uns com os outros. Aí acho que a gente pode começar compartilhando o material que preparei para vocês com muito carinho e muito empolgada também. Estamos aqui na nossa aula 5 do curso de lições práticas em política climática. E aí podemos seguir. E aí a nossa aula 5 é uma aula sobre esse papo urgente que é a justiça climática. não sei, na verdade sei, né? A gente já teve mais 4 aulas até aqui. E acho que é legal também a gente conseguir compartilhando informações no chat sobre coisas que vocês já viram nas outras aulas e que vocês podem estar também encontrando aqui de novo. e eu vou começar me apresentando. E eu sei que o pessoal já foi falando um pouquinho aqui de onde é, né? Da galera do Pará, do Mato Grosso, de Pernambuco. Mas eu queria também que vocês compartilhassem mais informações, né? Tipo, de idade realmente, de quem são vocês. Eu me chamo Rana Balheiro, mas para além disso, eu moro realmente na beira do Rio Amazonas. Eu estou há um tempinho fora de casa. Eu estou no Rio agora. Eu estou andando há um tempinho por aí por conta do trabalho. Mas a minha casa mesmo, o meu CEP está ali na beira do Rio Amazonas. Eu moro na cidade de Macapá, no Amapá, ali no extremo norte do país, na região amazônica. Eu nasci em Belém do Pará. Eu tenho família aí nesses dois lados do Rio Amazonas. E isso diz muito também sobre a minha formação. Então, digam também onde é esse território de vocês para além do Estado, né? Se vocês são de comunidades quilombolas, tradicionais. Se vocês são de bairros ou de periferia, né? De onde é que vocês vêm? Eu tenho 27 anos de idade. Eu me identifico como uma mulher afro-indígena. Eu tenho ali as minhas origens, tanto de origem afro quanto de origem indígena também. Isso é algo muito comum dentro da região amazônica. A minha formação é de bacharel em biologia. Formei dentro da Federal do Estado do Amapá. Eu estou hoje como diretora do Instituto Mapinguari, que é uma organização que é fundada e gerida por profissionais, por pesquisadores que são da região amazônica. A sua maioria dentro dos jovens tem uns ali que já estão na barreira dos 30 anos. Mas construída realmente com essa força de juventude mesmo. E curiosidades é que eu sou uma bailarina em pausa. A maior parte da formação da minha vida é justamente através da dança. Antes de me comunicar e desenvolver essa comunicação mais nesse sentido verbal mesmo, a minha forma principal inicial de me comunicar era através da dança. E acho que também diz muito sobre mim e da minha disciplina também, de como isso se deu na minha formação mesmo. Porque era algo que eu gostava muito de fazer. Gosto, na verdade. Então, eu estou aqui numa pausa, mas continuo sendo bailarina. Estou chegando aqui nas respostas de vocês. Duda, com 23 anos, do direito, consultora ambiental, comunidade tradicional de pescadores, muito legal. Milagres e Alagoas. Grace, de 24 anos, Baixada Fluminense, Cabo Frio. Nossa, passei por Cabo Frio. Estou aqui perto, Gracinha. Eu estou em Búzios agora. Relações Internacionais, na Rural. Voluntariado na Unicef. Massa, muito legal. Porto Alegre. Pessoas miscigenadas, né? Estamos aí por todo o Brasil. Está em Olinda, Pernambuco. Nutricionista, designer institucional, consultora. Unidade de Mudança Climática e Saúde na OMS. Nossa, muito bacana também saber que vocês têm áreas de formação também variadas. Eu acho que é importante também. Cadê? Quem mais aí está? Está por aí. Ah, Thalita. Tem gente que eu conheço também. Já vi algumas pessoas que falaram aqui no chat que eu conheço. Thalita eu conheço também, lá do Comitê de Comende, lá no Acre. Acho que eu vi Sara também. Sara Darcy daqui. Um abraço para o Jefferson aí. Muito feliz de saber que as pessoas têm acompanhado meu trabalho. Faço com muito carinho. Acho que a gente pode ir seguindo também, conforme as pessoas vão colocando aí as suas apresentações. E aí, de primeiro, a gente quer começar realmente do começo. E aí, já perguntando também aqui se vocês escutam o Baiana System. Eu sou uma fã de Baiana System. E quando eu estava montando a aula, a primeira coisa que fica ressoando na minha cabeça, as músicas ficam ressoando na minha cabeça e ficou Sul-Americano. E aí, quem curte aí o Baiana System, diz aí no chat, por favor. Porque é uma música que fala sobre justiça, é uma música que fala sobre América Latina, né? Sobre liberdade também, né? Fala que conhece a liberdade sem olhar o dicionário e traçando vários planos para poder contra-atacar. E aí, enfim. Acho que a gente sempre está ligado à arte de alguma forma. E eu gostaria que vocês me respondessem no chat o que é justiça, por favor. Para a gente começar realmente, dar esse pontapé inicial, o que é essa justiça que a gente vem falar aqui hoje sobre justiça climática. Amo que o time do Youth Climate Leaders está me dando esse apoio aqui no chat, gente. Valeu. Sem jogar no Google, assim. Só da gente também trazer para a nossa realidade. Acho que é para a gente refletir mesmo sobre as nossas vivências, sobre as nossas vidas. Pensar sobre o que é justiça. A Bia Chabert falou sobre fazer valer os direitos humanos. Valeu, Bia. Galera se apresentando aí da Bahia também. Brasília. Maneira de perceber as desigualdades e lutar para que talvez tenha faltado uma continuação. A Patrícia falou que igualdade é justiça. Juliana falou sobre equilíbrio de forças, igualdade de condições. Galera de origem está chegando também. Augusto falando sobre igualdade de direitos, inclusive relacionados ao meio ambiente. A Elana falou sobre equidade. A Ana Carolina falou sobre direitos comuns mais diferenciados de acordo com a vulnerabilidade dos grupos sociais. O Emanuel falou sobre a redistribuição de direitos e deveres de maneira que incorpore as necessidades e possibilidades de todas as partes de maneira equitativa. Nossa, vocês arrasam demais, gente. Pode passar para o próximo, por favor. E aí eu trouxe aqui também alguns conceitos para a gente falar sobre, né? Que é alguma das coisas que vocês já falaram aqui também, né? E aí fui lá no basicão ali do Google dos significados, né? Que a justiça é essa particularidade do que é realmente o justo e o correto. E ela diz respeito à igualdade de todos os cidadãos. E aí vem do latim, que é o princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. E no próximo tem, inclusive, o termo que realmente está no Jus Brasil, né? Que vem falar do que é justo e o que é correto. E que a justiça deve buscar a igualdade entre todos os cidadãos que convivam em um mesmo grupo. Com respeito a todos da mesma forma perante as suas leis e oferecer a todos as iguais garantias. É o conceito de que a nossa interação social precisa ter esse equilíbrio que é imparcial. Aí eu queria também fazer essa provocação aqui com vocês de... Se a gente realmente encontra a nossa justiça com facilidade a nível de Brasil, né? Também refletir sobre a nossa vida e sobre o nosso país. Vocês têm encontrado a justiça por aí, que geralmente vem naquela figura da estátua, que geralmente está com os olhos vendados e com a balança, né? Para demonstrar justamente que a justiça... Como diz na música do sul-americano, a justiça é cega. Que ela, indistintamente, ela está aí para todos sem olhar a quem. Ela vai ser cumprida independente de quem seja. Podemos ir seguindo também o próximo. E aí vem a nossa reflexão sobre algo que eu acho que é muito mais fácil da gente partir. Que é falar da injustiça muito antes da gente falar sobre a justiça. Porque eu sinto, e eu não sei se vocês sentem da mesma forma, mas aí vocês podem ir falando comigo também aí no chat, que a gente acaba presenciando muito mais, principalmente falando sobre injustiça climática, no nosso dia a dia, nas nossas vivências. Então, a gente tem aí, de um lado, e percebam toda a semiótica que eu fiz aqui nessa imagem, tá? Que com os países do norte global, de um lado, está aí do lado esquerdo da tela de vocês, que, historicamente, são os países que colonizaram, são os países que se desenvolveram de maneira... Há indústrias mesmo, eu estou com questões com a palavra desenvolvimento nesses últimos tempos, mas que investiram fortemente nas suas indústrias, que investiram fortemente também em desmatamento. E aí, como países do norte global, a gente tem ali dentro daquele mapa os Estados Unidos, os países da Europa, que são caracterizados de uma maneira econômica diferente dos países do sul global, que é onde nós estamos agora, que é nível de Brasil, né? Então, países da África, alguns países da Árabe também, e os países da América Central ali, e América do Sul, onde o Brasil está, tem uma outra realidade. Geralmente, são os países que sofreram com esse processo de colonização, e estamos em um outro lado da moeda sobre esse dito desenvolvimento. E, então, dentro também das discussões sobre clima, a gente vai se dividir muito sobre essa forma, principalmente nas negociações da ONU, onde tem países que são os ditos países desenvolvidos de um lado, os países do norte global, e os países em desenvolvimento do outro, os países do sul global, que têm perspectivas completamente diferentes, né? Devido às suas construções históricas, realmente. E aí, vêm países do sul global com dificuldades, aí a gente precisa vir falar principalmente sobre desigualdades, e quando a gente vem falar sobre injustiça climática, eu coloquei essa imagem para a gente fazer esse comparativo dos países do norte global nesse processo mais intenso da industrialização, da emissão de gases, do desmatamento, e agora a gente está se encontrando nesse lugar de uma emergência climática que já é uma realidade nossa, já é uma realidade presente, mas que quem tem sofrido as consequências de uma maneira muito mais intensa são justamente a partir das vulnerabilidades, falar de pobreza, falar de dificuldades que a gente tem, principalmente dentro dos países do sul global. E aí tem países que causaram o problema de um lado, e países que têm sofrido muito mais forte com as consequências da emergência climática do outro lado. Então, a nossa discussão sobre justiça climática, ela vai muito nessa vertente, de quem é que tem que pagar a conta do colapso climático, realmente, dentro dessa crise que ela é mundial. Se os países passaram por um processo que é diferente, que é desigual, aonde um se desenvolveu muito mais rapidamente, às custas de um desenvolvimento que foi através de colonização, por que nós vamos pagar a conta de maneira igual desse processo? Então, são discussões que já existem, são discussões que são também colocadas dentro dos processos de negociações da ONU também. Então, temos muito a falar sobre as nossas injustiças, eu acho que elas vêm muito mais próximas de nós do que as justiças em si. Podemos passar. E aí, eu queria que vocês pensassem também sobre essas injustiças, aonde vocês conseguem refletir dentro da realidade mais próxima de vocês, que vocês encontrem esses casos de injustiça climática, aonde estão acontecendo as injustiças climáticas que estão próximas de nós. e aí, pensando de uma maneira ampla mesmo, do que vocês conseguem enxergar dentro do bairro, dentro das ruas, dentro das cidades de vocês, das comunidades. Eu sei que ainda é um papo bem inicial, a gente já está começando a falar sobre ele, mas é importante também para a gente conseguir se situar, onde estamos no mundo e de que maneira a gente tem visto que as questões climáticas têm afetado nos nossos territórios. Enfim, esse é um espaço de reflexão também. Eu acho que, enquanto a gente vai também pensando sobre esses casos dentro dos nossos territórios, e aí a Kailana já começou falando sobre os dedizamentos de barreiras em Recife, Olinda, em função das chuvas. Vamos deixar também rodando um vídeo, que ele é um vídeo do Cipezinho, que é um centro de pesquisas, e ele vem falar mesmo sobre questões de urbanidades mesmo, das cidades, né? Quando a gente fala de clima, geralmente a gente vai falando muito sobre meio ambiente, e a gente tende, às vezes, a ir por lugares mais voltados a florestas, comunidades tradicionais e nesse sentido, mas também é urgente a gente falar sobre cidades mesmo, contextos urbanos, porque são nas cidades também que a gente compartilha muito sobre... São onde a gente também tem mais incidência de pessoas, né? Então, a gente precisa principalmente falar de justiça climática, é falar sobre gente, o que é justo para as pessoas. Então, quem estiver, por favor, aí pode dar um play nesse vídeo. Ah, só um adendo antes de dar o play, que logo no início dele tem um termo que eu sempre debato muito, discuto, que é falar sobre dar a voz a alguém, que é algo que é um ponto de incômodo meu sobre dar a voz, porque eu não acredito que a gente dê a voz a pessoas, né? Seja quem for. Eu acredito que todos nós temos uma voz e que depende muito de um ou de outro poder ouvir a nossa voz, né? Depende de quem a gente quer ouvir realmente, mas que está todo mundo falando e se colocando no mundo de alguma maneira. Era só esse ponto mesmo, assim. Mas, contextualizando um pouquinho, vai falar no vídeo, obviamente. É um vídeo sobre o Amapá, que é o meu estado, não é a minha cidade, é a cidade vizinha, a capital, que é Santana, e Santana é uma área portuária, enfim, e tem uma questão muito específica em relação ao que são as áreas periféricas e favelas na região amazônica também. Vocês vão assistir um pouco no vídeo a seguir. Amém. 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 Meu nome é Raimundo de Moraes Santos. Eu sou mapaense, nascido em Santana. Eu gosto muito do local onde estou morando hoje, que é o Elisbão. O Rio Amazonas, ele é praticamente a rua dos nossos ribeirinhos. Por quê? Todo ribeirinho aqui tem o seu transporte. É um barco, é uma voadeira, é um rabeta, que é um motor rápido. A fonte de renda do bairro do Elisbão, ele passa pela construção naval, onde nós temos seis estaleiros que constroem embarcações. O primeiro que usufrui, que tem a sua renda, é o fornecedor da matéria-prima, que é a madeira. Depois, nós temos a construção dos barcos nos estaleiros, que eles contratam o carpinteiro naval, contratam o pintor, o calafate, que calafeta o barco. Temos o cidadão que, se não me engano, é funileiro o nome dele, que faz a coberta da tolda do barco com um zinco. E daí está a maior geração de renda do Elisbão. E temos os comércios. Nós temos aqui no Elisbão mais ou menos cinco comércios que têm a geração de renda, que eles empregam uma ou duas pessoas nos seus comércios. A outra geração de renda que tem é que as pessoas, só que é temporário, da pesca, eles vão aos rios pescar, lançar suas redes para que capturem essencialmente a dourada, filhote. São os peixes que eles capturam. E perto, bem próximo daqui, eles pegam pescada, aracu, sarda. Isso eles vendem. Ao final da tarde, eles têm ali dois, três quilos para vender. Mas isso não quer dizer uma geração de renda. É alguma coisa que complementa a vida deles. E outros trabalham com açaí. Nós temos bastante batedeira de açaí aqui. Mas é tudo família. É na família que gira em torno de uma batedeira de açaí. É a família, então. Mas é a renda da família. É uma batedeira de açaí. Essa é a grandiosidade das águas do rio Amazonas em benefício da comunidade do Elisbão. O ambiente transmite uma paz, uma tranquilidade. A gente sabe que tem as situações desagradáveis. Mas quem faz o ambiente somos nós, onde nós vivemos. E para mim tem sido de grande valia. Eu comecei a fazer trabalho aqui no meu bairro. Quando eu cheguei, eu já vinha de serviços sociais. Quando você chega em algum lugar, você não vai ficar quieto, acomodado. Você quer e você vê um espaço que tem para fazer um trabalho. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui verificando coisas que eram necessárias. Primeiro, eu consegui fazer um pequeno campinho de futebol. Começou por esse campinho e as pessoas foram vendo que eu tinha interesse em ajudar a fazer alguma coisa pelo bairro. Foi quando me convidaram para ser presidente do bairro. O nome da Associação do Elisbão é Associação de Moradores do Bairro do Elisbão, que a sigla é Amobel. Ela funciona da seguinte forma. Se elege uma diretoria, no caso, presidente, vice-secretário, tesoureiro, diretor de eventos, coordenador de trabalho para com as mulheres. Só que a dificuldade ou a facilidade é que as pessoas desistem muito rápido das funções a qual elas foram incumbidas de desenvolver o trabalho. Então, tudo fica em torno do presidente do bairro. O maior desafio de ser um líder é ter coragem, ser determinado e gostar de fazer as coisas benéficas à comunidade. Isso só para quem tem essa sensibilidade de buscar solução para o problema de uma comunidade. Por quê? Você resolver o problema de uma pessoa é muito fácil. Agora, resolver o problema de uma comunidade, no caso do meu bairro, que tem mais ou menos umas 4 mil pessoas, aí é que está a determinação de um líder, que ele vai sem medo de buscar solução para todos, no sentido de que ele sabe que só o empenho dele poderá conseguir melhoria para o bairro. A dificuldade, ela é estrutural, né? Por exemplo, o sistema energético é muito comprometido, é muito difícil a situação da energia aqui, pelo fato de que não tem ainda um sistema bom. Nós temos alguns problemas aqui, até quando chovem, tem problemas na estrada, que cai árvore, a gente fica aí 4, 5 horas sem energia. O outro problema é a água, um problema seríssimo. Nós temos 200 e pouca residência aqui que não tem água tratada, é pego água nos igarapés ou lá no rio. viver em frente ao rio Amazônica é maravilhoso. É triste a gente saber que nós não temos o privilégio de usufruir de uma água tratada, para que cada pessoa tenha em suas casas uma água que seja benéfica à sua própria saúde. que os nossos governantes não têm muita responsabilidade pela comunidade, essencialmente ribeirinha, e que nos deixam numa situação bastante delicada, pelo fato de que nós moramos às margens desse rio Amazonas, e nós temos 210 ou 220 residências que estão morando praticamente dentro do rio Amazonas e não tem água tratada. Isto é vergonhoso. O bairro do Lesbão, ele tem uma união surpreendente. As pessoas se conhecem, todos, sem exceção, só quem chegou ontem que não me conhece. E eu tenho certeza que Deus agiu na vida dessa população do Lesbão em que... Eu tive um trabalho de frequentar as igrejas evangélicas. Eu sou católico, mas eu fui para dentro das igrejas evangélicas pedir para que eles orassem pela paz do Lesbão. E isso aí virou uma corrente. O Lesbão lá atrás tinha sido bastante, né? Cheio de confusão, briga, aquela coisa toda. Mas hoje, aqui no Lesbão reina uma paz. E eu tenho certeza que Deus agiu na vida das pessoas, católico e evangélico, que fizeram uma corrente de oração para a melhoria do relacionamento entre as pessoas. Solidariedade é sentir a moral de o ser humano, né? Colocar a sua vida em prol de outras pessoas. Para que essas pessoas que tenham essa coragem de ser solidário se sensibilize pelos grupos e pelas pessoas que estão em vulnerabilidade. Aí é que entra o solidário para que ele consiga melhorar a situação das pessoas que estão passando por situações difíceis, essencialmente quando tange pelo lado da fome e que nós temos que buscar solução para isso. Pode ser com empresário, pode ser com amigos, pode ser com as igrejas, para que a gente possa fazer com que essas pessoas melhorem um pouquinho de vida. Só que tudo isso é temporário. O fundamental de tudo da solidariedade é você buscar junto os empreendimentos um emprego para aquela pessoa que está passando por aquela necessidade e está sendo oprimido pela situação de que olhar na sua casa e não ter o seu pão de cada dia é de chorar. Trabalhar de coração é praticamente você não se anular, mas é não pensar em si próprio, pensar no seu próximo, pensar em buscar a solução por problemas de alguém que está numa situação bastante delicada. Pode ser na saúde, pode ser no lado financeiro, pode ser na doença e que só gente com coração de mãe que pode ter essa sensibilidade de se sensibilizar pelo problema do seu próximo. Mas isso precisa que Deus esteja habitando nesses corações, que esses corações pertencem a Ele. É onde Ele habita, é onde Ele faz com que nós nos tornemos umas pessoas sensíveis, sensíveis às necessidades do nosso próximo. É preciso ter em mente que nós somos instrumentos e que nós podemos ser esse elo público e sociedade. Mas, para isso, é necessário que você tenha um coração sensível, um coração voltado exclusivamente para o meio que você vive. Às vezes pode ser uma palavra de conforto, às vezes pode ser um bate-papo, uma orientação, mas eu sempre digo às pessoas que vocês têm que fazer duas coisas, aquele primordial a nos melhorar a nossa vida e a vida de todos. O estudo dos filhos de vocês. Educação é de fundamental importância. é o que vai fazer com que vocês, os filhos de vocês, sejam alguma coisa na vida. E a outra é Deus. Busque Deus, coloque Deus em tudo que você vai fazer, coloque Ele em primeiro plano. Porque colocando Ele em primeiro plano, as coisas não podem dar errado de jeito nenhum. Sempre vai dar certo. Bom, esse é um dos vídeos, dentro do site que tem do Cipezinho, que vai falando sobre diversas pessoas e a nível de América Latina também, que são lideranças comunitárias e a forma como elas se relacionam com as cidades em que elas vivem é bastante voltado para questões de arquitetura e urbanismo. Essa referência, ela vai estar em uma lista de referências que vai depois ficar no... Onde vai ficar, gente? Acho que vai ficar na descrição do vídeo. Que vão ter todas as referências de tudo que eu for conversando aqui, falando sobre vocês. E tem várias coisas. E vale a pena dar depois uma aprofundada. E aí vai desde a cidade do México, enfim, vai fazendo uma grande viagem em diversas cidades e pessoas de lideranças comunitárias que estão aí em busca de qualidade de vida realmente para as suas comunidades. E aí queria que a gente pensasse um pouco também depois de ter assistido esse vídeo de entender como que a emergência climática acaba afetando uma comunidade como a do é lesbão, por exemplo. E aí é um caso dentre diversos outros que vocês já citaram aqui, mas aí a gente foi vendo questões no vídeo que vão desde acesso à água, ao saneamento básico de qualidade. São 4 mil pessoas dentro dessa comunidade. É como se fosse uma cidade inteira vivendo sobre as águas e a gente tem outras referências e tem outros exemplos de cidades inteiras que são sobre as águas dentro da região amazônica e de que maneira a emergência climática afeta pessoas com contextos urbanos mais específicos. Então, a gente teve aqui pessoas que falaram sobre as comunidades indígenas morando na cidade e tudo mais, comunidades que são impactadas por grandes empreendimentos como refinarias. A Sarah falou beijo, Sarah. de grandes empreendimentos que não respeitam as legislações ambientais. As áreas de encostas também são um outro cenário geográfico muito específico e se sofrem muito com a emergência climática com deslizamentos a partir das fortes chuvas e aí nesse contexto de fortes chuvas também o que que aconteceria o que que acontece na verdade com comunidades como a do Elisbão nesse contexto de fortes chuvas e aí a gente está dentro de um período agora que chove bastante também na região do Amapá que tem um aumento do nível dos rios e sofre também essa influência de marés e que está ali também relacionada a doenças que estão relacionadas a contaminação das águas a falta de saneamento básico então é todo um contexto de comunidades que estão muito mais vulneráveis às mudanças climáticas como por exemplo outras cidades que estão em cenário do norte global e que são os países que tem que mais contribuíram historicamente com o processo da emergência climática que mais emitiram gases de efeito estufa e que não são os mesmos que sofrem os efeitos com as comunidades em que a maioria de nós vive e mora dentro de comunidades indígenas e as injustiças climáticas por isso que eu digo que as injustiças climáticas elas acabam estando muito mais próximas de nós do que falar sobre a justiça climática em si pode passar para o próximo por favor E aí me informaram que esse livro já é um amigo de vocês aqui no curso que ele já foi já falamos sobre ele lá na aula de número 3 que é o livro que é um estudo de quem precisa de justiça climática no Brasil e eu sou uma grande fã desse livro e eu vou falar sobre ele aqui em alguns pontos e alguns capítulos porque enfim reúne bastante coisa e tem uma abordagem que eu acho muito legal que é também trazer esses estudos de caso obviamente sou uma pessoa que acredito muito na ciência mas nem sempre os dados os números e as tabelas e os gráficos comunicam com a gente de uma maneira tão próxima quanto as histórias das pessoas comunicam por isso que eu trouxe o vídeo aqui também para a gente pensar um pouco nessas figuras quem são as pessoas que estão morando dentro das comunidades e como as pessoas são afetadas realmente com a crise climática que eu acredito ser muito mais efetivo muito melhor do que trazer uma grande tabela ou um grande gráfico dizendo que a quantidade de pessoas que mora dentro da comunidade do Elesbão sem necessariamente mostrar para vocês como que é a realidade das pessoas tem um viés muito diferente que a gente consegue se comunicar muito melhor e dentro do livro tem uma abordagem muito parecida assim também que para além dos dados e das informações que a gente precisa ter também porque é a partir disso que a gente faz política pública tem também uma parte que fala sobre as histórias das pessoas de como as pessoas pensam e discutem e falam sobre questões como justiça climática dentro das suas diversas comunidades e cenários e esse é um livro que ele é um estudo que ele é um compilado que sai a partir de dentro do grupo de gênero e clima do Observatório do Clima da rede de coalizão do Observatório do Clima e quem vai ter também o link dele na descrição vai ficar disponível ele é disponibilizado para baixar gratuitamente então ele é um livro de cabeceira e um PDF que eu acesso também sempre porque tem informações muito legais assim também é por isso que eu estou trazendo ele hoje acho que não teria como passar por essa aula sem passar por esse livro na verdade tem outros autores que discutem justiça climática também a um nível internacional mas a gente está em casa a gente precisa falar sobre quem produz ciência na nossa casa e quais são as nossas realidades a partir das nossas perspectivas locais o que é a nossa vida realmente próximo por favor e aí esse livro ele vem trazendo logo alguns conceitos muito básicos para a gente pensar sobre a justiça climática e o primeiro conceito que ele traz é falar sobre a interseccionalidade e o que é esse conceito de interseccionalidade que é essa ferramenta de metodologia teórica e prática também que ela possibilita que a compreensão de diferentes eixos de opressão eles se somam e se cruzam sobre o corpo das pessoas então especialmente as mulheres negras e indígenas criando situações que são únicas de opressão e de invisibilidade e aí eu acho que é muito válido também a gente olhar para dentro das nossas realidades das nossas famílias e das nossas casas quem que mora junto com a gente quem está próximo da gente aonde moram as pessoas aonde mora a comunidade negra qual é o papel desempenhado pelas mulheres dentro das suas casas que a maioria das vezes é esse papel de cuidado de estar sempre ali cuidando das crianças de estar cuidando dos idosos de estar cuidando das pessoas que tem algum tipo de enfermidade dentro da casa tem um grau de responsabilidade muito grande dentro da sua família e que enfrentam as suas jornadas duplas e triplas de trabalho e que estão muito mais fortes também dentro da linha da pobreza a comunidade negra também dentro desse cenário morando também em regiões de vulnerabilidade morando nas periferias então é a partir disso que a interseccionalidade faz os seus estudos de como a partir de questões de identidade mesmo as questões dos direitos humanos que foi citado aqui também pela Maria da Graça vão se agravando causando diversos tipos de dificuldades de acesso na vida das pessoas e é por isso que é importante falar sobre interseccionalidade ao falar de justiça climática próximo e aí agora que a gente falou muito sobre as injustiças trouxe dois trechos do livro que vem conceituar realmente sobre a justiça climática em si e que é uma coisa que já falei aqui também quando a gente estava fazendo aquele paralelo dos dois lados da moeda dos países do norte global e dos países do sul global e como historicamente eles foram tendo caminhos diferentes dentro da emergência climática então a justiça climática em si ela é a responsabilização daqueles que efetivamente deram causa ao desequilíbrio contra o Estado e que possuem mais condições de enfrentá-las principalmente países do norte global evitando-se assim a socialização dos zonos climáticos e a privatização dos bônus então não é justo que a gente coloque todos os países como se eles tivessem condições iguais de fazer a transição e a gente vai falar um pouquinho sobre transição mais na frente de mudar por exemplo de carros de combustíveis fósseis que precisam de combustíveis fósseis para carros elétricos mudar completamente as suas estruturas e infraestruturas das suas casas para se adaptar à crise climática não tem como a gente fazer essas cobranças de forma igual porque os países se desenvolveram de forma diferente e aí no segundo conceito são aqueles que historicamente se beneficiaram e se desenvolveram com as emissões de gases de efeito estufa acumulados até hoje na atmosfera não podem compartilhar com os demais a responsabilidade pelos prejuízos e impactos das mudanças climáticas então seria muito fácil cobrar que os países do sul global façam essa mudança de uma maneira para outra sem ter as mesmas condições de fazer realmente próximo por favor e aí como eu estava compartilhando com vocês sobre como é estruturado o livro dentro do capítulo 3 vão trazendo histórias mais de lideranças comunitárias assim como no vídeo também que eu compartilhei com vocês sobre diversos contextos diferentes a nível de Brasil eu trouxe aqui alguns dois contextos voltados para um cenário mais não urbano a gente discutiu aqui sobre alguns cenários urbanos mas também dentro do cenário não urbano é importante da gente entender como as coisas vêm funcionando e dentro desse desse trecho que eu coloquei aqui para vocês que é o que tem o que o primeiro quilombo do Brasil tem a dizer que são é uma entrevista realmente é um diálogo com a mãe do Nana que é essa liderança comunitária de Laura de Freitas na Bahia e ela fala que o povo foi impedido de fazer o seu extrativismo na pesca e na caça porque as áreas dos rios foram privatizadas para empreendimentos imobiliários e eu acho que mais alguma outra pessoa também falou sobre questões de grandes empreendimentos e de diferenças de de acesso realmente né a a espaços a produção de alimentos dentro do vídeo a gente viu também um um pouco sobre isso e é importante falar sempre quando se fala sobre justiça climática como esses impactos da emergência climática chegam primeiro nas comunidades que estão nesse contato muito mais próximo com o que é natural de meio ambiente quando a mãe do Nana fala sobre pesca fala sobre extrativismo é importante a gente traçar esse cenário de mudanças climáticas relacionando a pesca a caça ao extrativismo né porque se a gente tem uma mudança nos regimes de chuvas a gente tem uma mudança no tempo de cada uma das estações do ano é quem está plantando é quem está colhendo é quem está caçando que vai saber quando isso aconteceu logo de primeiro impacto e é por isso que a gente fala sobre comunidades tradicionais como linhas de frente nas mudanças climáticas porque são as comunidades que estão mais próximas dessa variabilidade do clima né então se você é acostumado a plantar uma roça em sempre em determinado período do ano você sabe quando que é o tempo de plantar e você sabe quando é o tempo de fazer a colheita então se existe alguma variabilidade nesse período isso impacta diretamente a sua produção isso impacta diretamente a sua produção impacta diretamente a sua renda e impacta diretamente a comida que você põe na mesa todos os dias na sua família né no vídeo o a gente teve também a liderança falando sobre sobre a complementação com a pesca né na na renda das comunidades então se existe até mesmo uma mudança no período reprodutivo dos peixes que também passa por um contexto todo de precisar de uma temperatura específica para que os animais se reproduzam e aí sim as pessoas poderem pescar as pessoas poderem caçar também os outros algum outro tipo de animal faz falta dentro do seu prato da sua casa né faz falta nas feiras né quem é que está podendo fazer compras nas feiras quem é que está produzindo quem é que está levando para as feiras quem é que está plantando quem é que está colhendo e aí é os grandes empreendimentos também tem a sua contribuição dentro desse contexto não só de uma injustiça climática mas também das injustiças ambientais que são aí dois recortes levemente diferentes né das injustiças ambientais elas são esse conceito mais amplo também sobre como o meio ambiente ele nos afeta no nosso dia a dia para além realmente de como o clima tem mudado de de uma maneira mais geral e aí eu acho que tem mais um exemplo também desse do capítulo de livro pode passar por favor é que é com a Roselita Vitor da Costa Talbuquerque e ela vem falando sobre a agroecologia que é um tema que particularmente tem o estado mais próximo porque dentro do Instituto Mapinguaria onde eu trabalho hoje em dia a gente tem falado bastante sobre agroecologia e ela fala que a agroecologia é um campo que constrói justiça ambiental e climática também que não é o modelo do agronegócio não é o modelo da agricultura moderna que tem esse uso intensivo da água dos agrotóxicos e dos transgênicos que vai diminuir os efeitos climáticos enfim eu fico tem um ponto muito legal de falar sobre a agroecologia nesse contexto todo de emergência climática porque a gente está tratando sobre geração de renda a gente está falando sobre insegurança alimentar sobre questões de superar desigualdade sobre questões da fome sobre uma questão de transição de um modelo de agricultura que é o que a dona Roselita fala também aí dentro da da entrevista dela que não é esse modelo do agronegócio dentro do modelo grande do agronegócio e das monoculturas a gente tem grandes plantações de um só tipo uma espécie de alimento como a gente tem muito forte também da soja se expandindo dentro do país e que não é o que alimenta a nossa população não é o que está colocando comida no nosso prato todos os dias o que tem colocado comida dentro dos nossos pratos todos os dias é a agricultura familiar e a agricultura familiar tem uma outra abordagem então é importante que a gente olhe para a agricultura familiar e para esses outros modos de produção com prioridade porque vem nesse lugar de falar sobre uma justiça climática vem falar sobre justiça alimentar você tem uma variabilidade de produtos que você planta e que você colhe e que eles vão ser variados também dentro da sua dieta dentro da sua alimentação é toda uma questão de saúde pública e são são sistemas que são amigos do clima porque você não tem justamente essa grande produção de água que você precisa ter você cria o contexto dentro do seu sistema agroflorestal que vai valorizar com que aquele ecossistema seja um ecossistema resiliente que ele vai armazenar a água dele vai armazenar a umidade tudo em técnicas que não são técnicas novas as nossas comunidades tradicionais elas já vêm fazendo isso há muitos anos e a nossa inovação tecnológica para dentro do clima ela não é tão inovador assim no sentido de que a gente não está inventando a roda mas no sentido de fazer um resgate de técnicas que já eram aplicadas tradicionalmente e se elas já eram aplicadas é justamente porque elas funcionavam e elas davam muito certo e elas funcionavam muito bem mas fazer esse resgate dessa memória e de como a gente pode continuar aplicando isso para dentro do nosso contexto atual e de uma maneira que seja mais confortável também para as pessoas poderem desenvolver as suas práticas de plantio que a gente possa ter também essa sucessão do campo que a juventude possa estar mais próximo também do trabalho do campo e que a gente tenha políticas públicas que acessibilizem que a vida no campo das pessoas ela seja uma vida de qualidade realmente não seja uma vida cheia de dificuldades como muitas lideranças elas nos relatam muitas vezes elas não querem que a sucessão no campo aconteça querem que os filhos façam outras coisas porque são vidas com é muita labuta mesmo é muita dificuldade que a gente tem dentro do campo mas a gente pode trazer essa inovação para esse campo juntando com o que são as nossas tecnologias ancestrais próximo por favor e aí a gente vai entrar em uma parte mais mais conceitual assim de trazer esses nomezinhos que vão sempre surgindo dentro dos nossos estudos também e aí a gente tem de um lado falar sobre a mitigação e de outro lado falar sobre a adaptação a mitigação ela está nesse lugar de evitar com que algo aconteça ou se agrave né então falando de mitigação em relação às mudanças climáticas à emergência climática como o que a gente tem de principal ponto que a gente não quer que aconteça o que a gente não quer que aconteça dentro da emergência climática é que a gente continue com o aumento da temperatura global e como que a gente consegue evitar esse aumento da temperatura global aí dentro da imagem tem alguns exemplos que é investido em energias renováveis que é investido em processos industriais que eles sejam mais eficientes em transportes que sejam mais ecológicos em alimentação sazonal e aí volta a questão agroecológica e com menos carne também e que não é falar também que a gente não precisa nunca mais comer carne mas a gente precisa rever alguns hábitos que eles são mais mais pessoais também e da indústria toda como em si principalmente e aí eu acrescentaria também aí dentro desse ponto de mitigação que é um ponto muito importante para o Brasil que é a redução do desmatamento que é a demarcação de terras indígenas e quilobolas e de todos os níveis de unidade de conservação que a gente tem no país que estão dentro desse campo da mitigação relacionada ao combate às mudanças climáticas acho que eu vou até incluir isso depois com um asteriscozinho depois nessa imagem e aí do lado da adaptação a gente tem justamente esse uso das espécies agrícolas mais resilientes aí volta a falar sobre a agroecologia de novo a delimitação de faixas de risco costeiro a vigilância entomológica e a criação de barreiras à inundação em espaço urbano então a gente tem de um lado falar sobre mitigação que é falar de coisas que a gente pode ainda fazer para evitar essa subida da temperatura global e em relação à adaptação é a gente falar beleza a gente entende que estamos vivendo a emergência climática hoje então não tem como a gente ficar só mitigando se ela já é uma realidade então falar de adaptação é falar tipo ok o que a gente consegue fazer agora para com que a gente a gente se proteja realmente nesse cenário que a gente está hoje está vivendo de emergência climática e aí tem obviamente questões que se cruzam dentro desse processo de mitigação de adaptação como é o aumento dos espaços verdes urbanos a sensibilização da população enfim poupar água e tudo mais e aqui eu queria colocar só uma adenda muito importante que vai para além de questões individuais que é a gente pensar em questões mais estruturantes mesmo não dizendo que não é importante que a gente não precise rever as nossas as nossas ações individuais é claro que nossas ações individuais elas são muito importantes mas para que as nossas ações individuais elas tenham uma maior efetividade em questão de escala é importante que a gente pense nas políticas públicas que envolvam os processos de mitigação e de adaptação para a nossa realidade a Ana Carolina fez uma pergunta aqui dicas de para sensibilizar a parcela da população que não sente afetada pela crise climática pois é justamente o que tem mais responsabilidade de agir ou contribuir mais eu acho que a nossa a nossa missão grande é justamente numa via muito política eu acredito muito nesse lugar porque são os nossos representantes políticos que estão dentro desses processos macro de ações e de atividades então e de tomada de decisão realmente e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui mais na frente dentro da aula sobre questões de litigância climática de como a gente está nesse cenário de normativas e de leis sobre emergência climática a nível de Brasil por exemplo mas para para sensibilizar eu acho que é uma palavra difícil também da gente da gente usar assim de como a gente sensibiliza alguém eu acho que é muito nesse lugar de que estamos completamente sendo afetados pela crise climática e não falar só sobre questões longe né falar de comida é falar de questões vigilância entomológica por exemplo eu acho que é algo que a gente tem falado pouco sobre a crise climática mas as arboviroses elas são um ponto também que se passam pela crise climática de epidemias e tudo mais eu peguei dengue no mês passado foi bem difícil alguém já pegou dengue porque enfim né são questões de saúde pública mesmo né a crise climática ela é uma questão de econômica ela é uma questão de saúde pública então ela passa por muitos lugares das nossas vidas assim próximo por favor e aí pra gente continuar seguindo esse papo sobre adaptação né do que que é essa adaptação ela se refere a esses ajustes nesses sistemas ecológicos que são sociais ou econômicos em resposta a estímulos climáticos reais ou esperados e seus efeitos ela se refere a essa mudança de processos práticas e estruturas para moderar danos potenciais ou para se beneficiar de oportunidades associadas às mudanças climáticas esse é um conceito que eu tirei direto do site da UNFCCC e UNFCCC como a galera fala no inglês também né que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar por aqui dentro das aulas e em alguns outros lugares também estudando que é esse lugar da ONU específico em que a gente fala sobre clima e se negociam todas as questões globais a Juliana fez uma outra pergunta que é quais são as ações que os jovens brasileiros podem engajar para mudar este cenário do país de injustiça climática o que podemos fazer de mais significativo e o que é mais urgente atualmente deixa eu perguntar para os meninos porque a gente vai ter também a parte de perguntas no final né e aí se eu sigo ou se eu vou respondendo as perguntas que eu acho que a gente vai segurando as perguntas acho que as meninas do ICL estão estão guardando as perguntinhas aqui para mim a Tereza falou aqui para mim no off que vão segurando as perguntas e que volta no final com as perguntas beleza só para a gente não se perder também aqui nos raciocínios mas podem mandando as perguntas viu gente e aí enfim o papo sobre adaptação é realmente a gente entender que não tem só como a gente mitigar já que a gente está com essa subida da temperatura global então mitigar já não é mais só o suficiente e que existe uma parcela muito grande da população mundial que já está sofrendo com as consequências da mudança climática e que a gente precisa fazer algo agora a gente precisa adaptar as nossas estruturas que a gente tem existentes para que elas se tornem mais resilientes em relação às mudanças climáticas o que não quer dizer que a gente vai só ficar enxugando gelo e aí não sei se eu faço esse comentário agora ou mais na frente mas vou fazer agora que ele veio na cabeça dentro das últimas negociações que a gente está tendo dentro do painel intergovernamental da ONU a gente teve um avanço nas discussões nas discussões mesmo não vou nem dizer de efetividade nas discussões sobre questões relacionadas à adaptação e perdas e danos que é o que a gente vai falar um pouquinho mais na frente também mas a gente não tem só como falar sobre adaptação como uma maneira de jogar a toalha sem dizer já está mudando mesmo e a gente tem que se voltar todo para esse tema agora a gente precisa continuar mitigando a gente precisa continuar nos processos de que a gente não tem como fazer com que a temperatura do temperatura mundial continue aumentando então são esforços que eles precisam ser feitos em conjunto eles precisam estar caminhando juntos enquanto a gente mitiga a gente adapta também e seguir nos dois esforços de maneira conjunta continuando e aí quais são tópicos importantes para a gente acompanhar específico dentro do tema de adaptação no tema de adaptação a gente tem os nossos planos nacionais de adaptação então os países eles precisam ter os seus planos nacionais de adaptação aí o Brasil tem o seu plano nacional de adaptação tem assim mas a gente sempre precisa estar revisando esses planos nacionais de adaptação e eu vou falar um pouquinho sobre ele mais na frente também um outro tema importante para a gente acompanhar é o programa de trabalho de Nairobi Impacto Vulnerabilidade e Adaptação para as Mudanças Climáticas que é um grupo bem mais técnico que é essa rede de especialistas que vai dar esse suporte para os países para a gente poder entender como adaptar as nossas estruturas e aí tem o programa de trabalho de Glasgow Sharma Shake no Objetivo Global de Adaptação que é um grupo de trabalho justamente para que a gente consiga medir essas métricas de como a gente vai adaptar os nossos países beleza temos ali um plano nacional de adaptação mas como que a gente vai medir também se a gente está progredindo dentro do nosso plano nacional de adaptação e aí a gente precisa de números de quantidades específicas de entender como que a gente está se adaptando para esse cenário e aí esse programa de trabalho de Glasgow Sharma Shake vem nesse lugar aonde que a gente consegue achar essas informações sobre adaptação principalmente dentro do site da UNFCCC do painel interroga governamental da ONU vai estar também dentro das referências que vão ficar para vocês no final da aula e aí tem essas questões de que a maioria dos materiais eles são em inglês mas enfim o Google Tradutor estará aí para nos ajudar também nessa missão que foi também um pouquinho do que eu fiz aqui para a gente montar a aula de hoje e próximo por favor e aí ainda falando desse papo sobre adaptação eu trouxe aqui o plano nacional de adaptação mudança do clima ficou um pouquinho difícil de ver ficou pequeno para mim também mas fala sobre o último plano nacional de adaptação do Brasil que ele foi de 2016 a 2020 esqueci agora né e aí tem a gente pode ter o acesso lá no GovBR mesmo no MMA vai estar também nas referências de vocês sobre esse relatório final de como que foi medido esse o plano nacional de adaptação né de como ele aconteceu aí dentro desse período que ele foi executado e aí vocês podem acessar é um documento extenso geralmente são coisas bem mais técnicas e aí entender o que que a gente tem interesse em acompanhar também dentro da área de clima é muito importante porque geralmente é muita coisa e a gente precisa dar uma filtrada também mas eu fui trazendo aqui também um apanhado de várias coisas pra que vocês possam também entender em que lugares a gente pode passar e o que que tem mais interesse pra vocês também próximo e aí tem essas duas referências aqui que são muito importantes eu acho que elas são é é um grupo de pesquisa que é o Ialeta que eles são um grupo de pesquisadores que eles estão majoritariamente localizados na região nordeste do país e eles trazem pesquisas voltadas pra esses lugares que tem um apagamento de dados e que é só com dado que se faz política pública das regiões norte-nordeste que são essas regiões que historicamente tem um apagamento maior de dados a gente não tem tantos dados assim tantas pesquisas voltadas especificamente e voltando pra realidade dessas regiões e aí a gente vem do conceito de novo lá de interseccionalidade que é entender quais são essas especificidades também dos lugares uma questão mais geográfica também pra que a gente consiga pensar umas estratégias de plano de adaptação que estejam voltados pra uma realidade pensando nas vulnerabilidades da população do Brasil e da nossa região também e aí tem esse sumário de estratégias para planos nacionais de adaptação voltados pro Brasil e essa nota técnica também de governança de desastres trade-off e adaptação na região norte e nordeste do Brasil são duas preciosidades pra além também de uma análise dos planos diretores e socioespaciais das capitais das cidades da Amazônia Legal que também é uma delícia assim pra quem gosta de um bom gráfico uma boa planilha assim com informações muito importantes eu indico bastante acompanhar o trabalho do grupo de pesquisa IALETA e eles têm ajudado inclusive bastante em pedados mesmo mais embasados eles estavam em bone também acompanhando as negociações e são bons espaços que a gente pode também intervir dentro da nossa dentro da política brasileira mesmo que eu acho que é uma oportunidade que a gente tem no governo que a gente está agora próximo por favor E aí trazendo de volta o livro de quem precisa de justiça climática no Brasil tem um capítulo específico que é o capítulo 2 que eles vão analisando justamente as normativas e aonde tem palavras-chave que possam estar alinhadas a conceitos da emergência climática e de interseccionalidade e de racismo ambiental e eu vou tentar abrir aqui também no meu PDF para tentar enxergar melhor E aí vocês conseguem perceber que tem palavras-chave que elas são mais que não necessariamente elas estão falando só sobre meio ambiente né então tem ali comunidade negra criança equidade LGBT periferia que é uma forma também da gente entender essa interseccionalidade que a gente falou sobre como isso está relacionado também ao clima e aí vão pegando os estados e aí aonde estão esses estados aonde tem algum tipo de normativa algum tipo de decreto que fala sobre esse tema e é legal também a gente achar qual é o nosso estado quais são as normativas e aí vai fazendo também essa decupagem do que que está inserido dentro do que né de como isso tem utilizado e é muito importante também que a gente esteja ligado nessa nessa área porque tudo é política né e o clima também já fala o nome do curso né e pra gente precisa entender também como tem funcionado e aonde a gente está amparado também dentro da política brasileira pra que a gente consiga fazer cobranças devidas e hoje inclusive na reunião do Mapinguaria a gente falou sobre como cobrar o seu político né bem no sentido de como treinar o seu dragão né então como a gente pode fazer essas cobranças de uma maneira mais embasada né então a gente precisa estar também entendendo como as coisas funcionam próximo por favor e aí notícias de bônus dando um contexto mais geral as negociações da ONU elas acontecem não só nas COPs acho que talvez a maior parte das pessoas aqui já tem ouvido falar sobre as COPs aí já vi alguém falando aqui sobre a COP 30 de Belém a gente está indo rumo a nossa COP 28 esse ano já são 28 reuniões de COPs onde se reúnem chefes de estado onde se reúnem iniciativas privadas e estados para fazer as bateções de martelo sobre as negociações de clima mas não é só no espaço da COP que acontece geralmente nos finais de ano que são os espaços específicos para isso antes antes disso rolam também os subsidiary bodies que são uma parte dessas negociações e eles aconteceram agora no mês de junho e foi a primeira vez que eu participei e achei muito interessante o evento e pude ver como é que essas coisas vão funcionando ele é um evento muito mais técnico realmente todas essas métricas que eu fui falando para vocês de como que se mede se a gente está tendo sucesso em plano de adaptação em plano de mitigação no acordo de Paris nas emissões de gases de efeito estufa elas acontecem nesse espaço bem técnico então não tem todo aquele hype de COP do Helder Barbalho ir lá e vender o peixe dele de COP 30 dos países passarem por lá assim dos chefes de estado passarem por lá né e imprensa e mídia né que sai muito menos na mídia tem muito menos imprensa tem muito menos AUE muito menos gente do que acontece nas COP e eu achei massa eu achei que foi um evento assim que foi legal para entender como é que as coisas funcionam também e aí saem algumas sai uma agenda definida sobre quais são os temas prioritários para serem tratados dentro desse espaço no desse ano rolou treta rola treta também não é porque não vai ter os países lá que não vai rolar treta rola treta também rola briga rola confusão porque os países precisam se entender do que é prioritário quem não é precisam fazer cobranças de quem paga conta quem não paga quem precisa receber na verdade contas e compensações e aí trazendo essas notícias de Bon sobre adaptação teve essa discussão justamente sobre a meta global de adaptação e acho que já até citei sobre sobre esse tema anteriormente que é justamente entender como que vamos medir essas metas para 2024 então tem o grupo lá de Nairobi que está olhando especificamente para esse lugar de que tipos de indicadores que vão dizer para a gente se a gente está tendo sucesso ou se a gente está falhando no programa de adaptação na meta global de adaptação então foi esse tema que foi discutido sobre que saiu na verdade dentro da agenda de adaptação próximo por favor e aí a gente tem um ponto a falar sobre perdas e danos também quando eu falei anteriormente que a gente pôde olhar um pouco mais sobre perdas e danos e adaptação nas últimas copies é porque lá na copy de Charmell Shake que foi ano passado que por isso que a gente chama fundo de pernas e danos que é o diálogo de Charmell Shake e Glasgow que foram as cidades onde aconteceram essas negociações e essas decisões foi definido que precisava existir um fundo específico para perdas e danos então para além de a gente entender que já estamos vivendo uma emergência climática que a gente precisa se adaptar a gente precisa também entender que já temos perdas e já temos danos relacionados à emergência climática e de que maneira a gente vai lidar com eles então o fundo de perdas e danos ele vem justamente nesse sentido de ser um lugar de investimentos e de direcionamento de recurso de financiamento para países que já tem sido afetados com a emergência climática para além de falar de adaptação de falar de desastres realmente quem que vai pagar pelos grandes desastres e pela reconstrução das cidades das estruturas e de infraestruturas que são perdidas por conta da emergência climática quem que vai pagar sobre os alagamentos as cidades que já tem ido para o fundo sobre a desertificação de espaços é realmente lidar com as consequências todas que a gente já está tendo da emergência climática mas aí ainda está em aberto esse diálogo de quem recebe e de quem paga a conta que são sempre os diálogos mais sensíveis de quem para onde a gente de onde a gente está tirando quem é que vai investir nesse fundo e quem é que vai ser financiado por esse fundo e esse é um tema que eu acho que é super importante também da gente acompanhar próximo por favor e aí tem um tema assim que é mais novinho dentro da agenda de de clima que é o tema de transição justa que é entender justamente como a gente faz essa transição de uma política de emissão de carbono né geral que a gente tem agora um cenário de indústria e de economia que é baseado em carbono né e a gente não tem mais como ter esse cenário e a gente precisa fazer essa transição para um lugar que emita menos carbono então de que maneira a gente consegue fazer isso de uma maneira justa né e existiu aí um convite inclusive do Brasil que estava nas negociações em bom para a gente pensar realmente o que é a nossa transição justa e aí eu queria perguntar de vocês o que que é o que como seria essa transição justa para o Brasil e aí tem temas específicos que são tratados dentro da transição justa por favor respondam no chat como é que é a transição justa de vocês para a gente poder continuar interagindo que eu já falei para caramba mas eu quero ouvir vocês também é e aí esse tema de transição justa ele vem pelo viés da economia vem falar de transição justa para dentro de processos de produção de energia transição justa para dentro da agricultura também e os diálogos muito que aconteceram lá eles foram de um lado o norte global falando sobre uma transição justa dentro do mercado de trabalho como que o mercado de trabalho consegue se adaptar para que tenha uma mão de obra que ela seja uma mão de obra que seja especializada nesse lugar dos empregos mais verdes e do sul global precisando lembrar calma lá gente a gente ainda tem questões de desigualdades muito sérias para fazer transição porque a gente tem muita gente que não está tendo acesso à energia elétrica a gente ainda tem muita gente que não está tendo acesso à alimentação a gente ainda tem muitas vulnerabilidades dentro do nosso país e a gente precisa falar sobre isso também esperando as respostas no chat sobre transição justa e aí esse é um tema ainda realmente novo para dentro dos países existe um grupo de trabalho específico sobre a transição justa e como que cada país vai fazer isso então tem essa discussão de beleza a gente sabe que a gente tem que transicionar mas como a gente transiciona como a gente faz isso quais são os fatores que a gente precisa levar em consideração como a gente transiciona dentro da nossa energia a gente pegando todos os carros já existentes que tem a sua base de gasolina e combustíveis fósseis e transformar eles todos em carros elétricos seria o justo para dentro do nosso país como que seria essa transição para dentro da nossa agricultura o que seria essa transição para dentro da economia gente cadê vocês todo mundo já dormiu esperando respostas sobre transição justa sem certo ou errado porque realmente é muito novo quando a gente estava também inclusive discutindo isso para dentro dos espaços é um tema que realmente é muito difícil e foi um tema que eu acompanhei mais de perto porque é preciso escolher o que a gente vai acompanhar porque geralmente é muita coisa acontecendo aí enquanto vocês vão pensando a gente pode ir seguindo também para ir avançando aí a Sarah já até colocou aqui que a nossa transição justa ela é primeiro refletindo sobre o modelo que nos colocou aqui isso é importante e escutando as populações de territórios tradicionais das periferias e de juventudes a Juliana falou que é difícil mas sendo mais otimista olhando por um viés empreendedor poderia ser uma oportunidade para o Brasil desenvolver tecnologias mais com a nossa cara a Georgia falou sobre começar a pensar localmente esses modelos temos muitas divergências das regiões e de cultura nossa eu concordo Georgia penso muito também nas soluções mais locais Matheus falou sobre um primeiro passo para uma transição justa uma ocupação urbana menos desigual massa longe de áreas de risco e com uma infraestrutura de dignidade pelo menos boa e aí eu inaugurei aqui um tópico para a gente já ir avançando mais para o final também que são exemplos para a gente ter sede de justiça e alguns casos de alguns lugares para vocês acompanharem o trabalho e aí como está chegando no finalzinho acho que vale também a galera ir fazendo as perguntas para dentro do chat e aí eu coloquei para a gente ter sede de justiça se inspirar na rede de Andiras que é uma rede de lideranças femininas lideranças ambientais que estão ali na região metropolitana de Belém do Pará e elas têm feito um trabalho muito legal de educação ambiental e de campanha o trabalho de campanha que elas têm feito agora é através do fórum climático mas têm exigido esse fórum participativo e falar sobre participação social também é falar de justiça climática porque as pessoas precisam ser ouvidas dentro do processo de gestão política mesmo das vivências de cada pessoa para que as coisas aconteçam de uma maneira realmente justa próximo por favor e aí tem também o exemplo do justiça nos trilhos no Maranhão que é da comunidade do Piquiá que também é ali do interior do Maranhão e o link deles também vai estar nas referências que é da comunidade do Piquiá de baixo que ela foi por muitos anos uma comunidade afetada pela Vale e que foram muitos anos assim do assentamento morando numa condição muito precária de qualidade do ar muito ruim que eles têm desenvolvido um processo de muitos anos onde eles têm conseguido fazer a reconstrução desse assentamento de uma maneira mais justa realmente e o avanço do projeto deles já está em 60% das obras concluídas para ter qualidade de vida realmente naquele espaço com saneamento básico adequado com as casas também adaptadas à realidade climática local e tudo isso através de um processo muito local de organização social mesmo e tem sido muito massa acompanhar e vale a pena também conferir depois deem uma olhada nas referências para acompanhar o capo trabalho tanto do Justiça dos trilhos quanto da comunidade Pique A de Baixo próximo E aí saindo agora um pouco da região norte nordeste desculpa o ICL vocês sabem que eu sou bairrista mas chegando aqui no Rio de Janeiro no trabalho da Casa Fluminense que eles desenvolveram Guia para a Justiça Climática com tecnologias sociais ancestrais de enfrentamento ao racismo ambiental na região metropolitana do Rio de Janeiro e dentro desse guia é justamente o que a gente já tem trabalhado que eu falei aqui com vocês sobre as inovações para dentro da crise climática elas não serem tão inovadoras assim porque são tecnologias ancestrais que a gente pode resgatar e que elas são efetivas e a gente pode adaptar elas com tecnologias que a gente são mais recentes e de que maneiras a gente usa elas para nesse enfrentamento mesmo da emergência climática e do racismo ambiental é um guia que ele é muito massa e tem um podcast também é muito legal para sei lá quem gosta de podcast colocar aí fazendo a sua faxina lavando a sua louça eu adoro podcast também e são tipo dez minutinhos de episódios e de pessoas compartilhando essas tecnologias nessas em diferentes regiões do Rio de Janeiro eu tenho certeza que mesmo que seja do Rio de Janeiro muitas pessoas vão se identificar com outras regiões assim do nosso país também próximo por favor ah e aí como eu sou uma pessoa assim também que eu não poderia deixar de de fazer o meu merchan mas não é o merchan é porque sou fã do trabalho que a gente faz dentro do Mapinguari que é falar sobre o projeto Terra que é o territórios agroecológicos e que é esse grande guarda-chuva de como a gente tem tratado sobre questões de agroecologia e clima para dentro do estado do Amapá e dentro desse grande guarda-chuva ele tem algumas frentes específicas de atuação então ele tem uma frente mais de comunicação que é a campanha agroecologia no prato trazendo para o debate público realmente as questões de agroecologia dentro do estado do Amapá e dentro dele também tem a campanha da Estrava Peapos que as Peapos elas são políticas estaduais de produtos agroecológicos orgânicos e de sociobiodiversidade e que tem todos os estados do Brasil acredito eu só que elas estão em diversos níveis de tramitação algumas já aprovadas algumas estão a do estado do Amapá não está tão bem assim e é por isso que a gente resolveu resgatar ela dentro do Estrava Peapos para fazer essa pressão nos nossos agentes políticos de como pressionar o seu político como cobrar o seu político e acho que vale também vocês darem uma olhada nas Peapos dos estados de vocês de como está se os agricultores estão tendo acesso à política estadual é sempre importante a gente estar atento a esse tipo de coisa também está dentro ali das normativas nacionais que estão relacionadas a emergência climática e aí dentro desse processo todo também do territórios agroecológicos que começou com um projeto chamado quilombos urbanos a gente produziu um documentário que eu acho muito legal porque são as produtoras são as comunitárias dos quilombos em que a gente tem trabalhado falando sobre a sua relação com a agricultura e aí elas vão falando sobre questões de uso de agrotóxicos vão falando sobre a territorialidade vão falando sobre questões de espiritualidade também de acesso a políticas públicas e sem dar voz a ninguém porque todo mundo tem a sua voz são elas mesmas contando as histórias das comunidades delas e aí tem o trailer desse documentário que a gente produziu junto com a Catraia Filmes que é uma produtora de audiovisual negro do estado do Amapá e que vocês vão poder ver o trailer agora eu com essa terra aqui eu me sinto muito bem nessa terra e eu faço questão mesmo de eu tocá-la como ditado eu me criei na agricultura tô acostumada na agricultura eu aprendi a lidar com a planta e a gente veio pra cá pra essa foi aí que a gente começou a trabalhar até hoje acho que tem mais de 10 anos a gente trabalhando igual a gente você corta o cabelo hoje amanhã você passa alguma coisa pra ele crescer é igual a terra você tirou aquele plantio entendeu você tem que adubar pra poder virar vítima consistente então se a pessoa não fizer isso ela fica uma terra cansada igual a gente se você não curte igual o teu rosto vai ficar um rosto cansado é a vida amor é vida vamos embora pra lá fico tranquila se vocês quiserem ir lá comigo a gente pode ir lá dar uma olhada infelizmente o nosso documentário não está disponível nas plataformas digitais porque ainda tem todas as questões de processos de direitos autorais e tudo mais mas fica o convite pra vocês também acessarem o nosso site mapinguari.org e conhecer também um pouco mais e as nossas redes sociais também tem vários relatos bem legais dos produtores com quem a gente tem trabalhado e aí eu queria convidar vocês também a compartilharem iniciativas locais que são como essas que eu citei aqui que a gente tem lutado por justiça climática dentro da institucionalidade ou fora dela de maneira mais organizada ou não que tem surgido ou não dentro de uma escola dentro de um bairro dentro de um condomínio que seja né eu queria que vocês pudessem compartilhar também dentro do chat espaços que vocês conheçam que eu sei que tem muita coisa espalhada Brasil afora de movimentos que tem buscado por justiça climática e entendendo também essa interseccionalidade do tema né de que falar sobre justiça climática não necessariamente vai estar estampada na nossa cara que é justiça climática né que falar sobre justiça climática também é falar sobre esse combate às desigualdades é falar sobre combate ao racismo falar sobre qualidade de vida falar sobre infraestruturas adequadas para as periferias a Isadora está falando aqui sobre o Instituto Verde Luz explica pra gente o que é o Instituto Verde Luz mais ou menos Isadora por favor falem um pouquinho sobre as iniciativas de vocês que enfim né tem bastante coisa rolando também tem uma galerona que eu deixei de fora aqui pra gente pensar também no tempo e também porque eu acho que é importante que vocês mesmos coloquem outras iniciativas sobre sobre o tema enfim a gente acaba ficando tipo mais nenhum território específico das pessoas que a gente conhece que a gente trabalha junto então sou muito honrada também de dizer que as iniciativas que tenho apresentado aqui pra vocês são iniciativas de organizações com pessoas que são próximas a mim de alguma forma são amigos e aí a gente vai admirando o trabalho e torna amigo das pessoas ou às vezes a gente é primeiro amigo das pessoas e depois admira o trabalho delas e são coisas que acabam se relacionando assim também de muitas maneiras e aí eu sei que tem gente aqui também que é de comunidade tradicional né e que tá e que literalmente né tá nessa linha de frente também a Isadora falou que começou com um grupo que trabalha com tartarugas marinhas o Instituto Verde Luz nascida nas praias e hoje elas têm um grupo com várias outras pautas inclusive com política climática e ativismo que a Isadora faz parte Massa Isadora a Maria da Graça curtiu que eu tô lendo os comentários mas porque eu acho que é importante também ter essa troca não conheci o Instituto Verde Luz e agora eu conheço o Instituto Verde Luz que lançou um livro com um tema chamado Clima de Urgência como a gente saberia sobre essa informação se a gente não estivesse compartilhando nos comentários essas atividades também então acessem as informações aí do Instituto Verde Luz e do Clima de Urgência arrasou muito bom e aí eu sei que tem uma outra galera aqui também que é muito boa tem a Sara que é do ISER do do Fé no Clima da Iniciativa Fé no Clima a Sara Darcy também que faz parte do Clima de Eleição e que tá movimentando o Conju Clima eu ia colocar inclusive o Conju Clima aqui que é o Conselho de Juventudes pelo Clima a Maria Eduarda estagiou na Rari Brasil que atua com uma comunidade de Casteiras já trabalhei com a Rari também Maria Eduarda e foi muito bom tem tem coisas assim que eu levo pra vida de trabalhar na Rari né de de trabalho trabalho de formação com juventude mesmo nas reservas extrativistas da costa do estado do Pará será que a gente se conhece Maria Eduarda talvez é um abraço pra galera de Sori não sei se tem alguém aqui com os cuíras sim eu dei a primeira formação de cuíras exatamente eu dei a primeira formação de cuíras que agora já tá na segunda edição e várias formações incríveis assim sabe a gente discutiu também um pouco sobre justiça climática sobre clima e aí eu lembro que dentro de uma das formações teve uma conversa que a gente teve sobre como a mudança climática tem afetado também as comunidades pesqueiras e eu lembro que teve uma colega que falou sobre como o pai dela chegava falando sobre a disponibilidade de camarão né que ele era pescador catador de camarão e ele colocava todo ano no mesmo período o matapi que é a armadilha de camarão no mesmo lugar no mesmo período e que de uns tempos pra cá simplesmente já não tem mais dado com tanta frequência e que ele acha que isso é relacionado com a questão da temperatura da água né aí já quando a temperatura da água já é uma questão mais relacionada ao clima também claro que vão ter outras questões ambientais assim também relacionadas e e que pode ser considerado mas enfim galera da linha diferente das mudanças climáticas também né e aí se não dá camarão não se come camarão não se vende camarão e desencadeia toda uma cadeia de problemáticas mesmo relacionadas a questões sociais e econômicas Bom gente pra finalizar acho que tem só mais um slide que é trazendo questões sobre transição justa que enfim o CEO da Petrobras colocou a extração de petróleo na região da Foz do Amazonas dizendo que vai custear a nossa transição energética e a gente falou aqui um pouco sobre transição justa e queria né perguntar pra vocês se é justo né que abrir mais uma um poço de petróleo na região amazônica que é uma região já com tantas questões sociais e ambientais e com hidrelétricas que estão impactando os territórios e as pessoas e sem as pessoas acessarem de maneira digna energia elétrica se vale a pena realmente se é justo que a gente esteja pagando essa conta mais uma vez aí a conta da transição energética também mais uma vez dentro das comunidades amazônicas e principalmente as comunidades né tradicionais as comunidades indígenas pesqueiras porque é uma exploração aí offshore como chama pra dentro da da parte da Amazônia Atlântica e enfim é só uma questão pra gente pensar também é um trabalho que a gente tem feito e que imagino que vocês tenham acompanhado também essas questões dessa briga sobre petróleo no Brasil e é isso gente agora a gente abre pra perguntas a Juliana também compartilhou que ela faz parte do Army Help the Planet que é um conjunto de voluntários que começou ajudando a levantar a tag Pray for Amazon pela tag Army Help for Amazon em setembro de 2019 por causa das queimadas que ocorreram e a galera do K-pop né e é isso gente todo mundo que tem um grupo organizado de alguma coisa a gente pode se mobilizar de alguma maneira então muito obrigada galera do K-pop e aí agora estão fazendo ativismo socioambiental com parceria com a Unicef e Ministério da Saúde gente arrasa demais é isso pessoal obrigada Hanna pela exposição pela troca com o pessoal a própria Juliana tinha feito uma pergunta mais cedo que a gente guardou pra esse momento e reforço pessoal se vocês tiverem algum comentário alguma dúvida aproveitar esses últimos minutos com a Hanna aqui com a gente lembrando que a gente vai encerrar a aula às 9 horas horário de Brasília aproveitem esse momento pra comentar aqui no chat enquanto a gente responde a primeira pergunta da Juliana então a Juliana comenta assim quais são as ações que os jovens brasileiros podem engajar para mudar esse cenário do país de injustiça climática o que podemos fazer de mais significativo e o que é mais urgente atualmente e ela até faz um comentário posterior complementando que a minha dúvida é num sentido mais coletivo e geral mesmo porque às vezes parece que tem coisas demais que precisam de atenção e que acontecem ao mesmo tempo mas o sentido sim de elencar talvez essas problemáticas nossa é uma ótima pergunta Juliana e aí eu acho que sabendo agora que você faz parte do Army Help da Amazon acho que já é uma coisa que tu já está fazendo e que a comunidade que tu está inserida de alguma maneira já está fazendo também que são ações de ativismo são ações de de comunicação mesmo e é massa fazer também essa interseccionalidade de como a gente fazer parte de um grupo que não necessariamente está relacionado a questões sobre o meio ambiente pode também se engajar em outras temáticas e atividades e enfim acho que tem um ponto também de elencar prioridades a gente não vai conseguir acompanhar tudo não tem como realmente é muita coisa a gente fez uma aula hoje sobre justiça climática e dentro de justiça climática abriu mais um leque assim de questões mais específicas que já são um mundo de coisas assim para a gente estudar e se aprofundar e aprender então é importante também que a gente faça essa priorização e que todo mundo possa se dividir e entender um pouco e estudar um pouco de cada uma dessas frentes né então quando eu falei assim tipo a gente precisa falar sobre adaptação a gente precisa falar sobre perda de danos que foi o que criou mais atenção nos últimos dois anos nas duas últimas copos mas a gente não pode esquecer de mitigação porque se a gente esquecer de mitigação a gente vai ficar só enxugando gelo né tipo se a gente não tiver as ações efetivas que vão frear a emissão de gases e vão frear é a subida da temperatura global não adianta a gente ficar só adaptando não adianta a gente ficar pensando num fundo de perda de danos porque esse fundo ele só vai inflar e cada vez a gente vai precisar de mais financiamento porque cada vez vão ficar acontecendo mais desastres então é importante que a gente entenda em que lugar a gente quer se dedicar e é muita coisa mesmo né claro que a gente quer estar a par de tudo estudando tudo e quer enfim abraçar o mundo com pequenos bracinhos que a gente tem mas elencar prioridades também é uma questão de organização e responsabilidade faz bem também para a nossa cabeça para a nossa saúde mental a gente também precisa se cuidar enquanto indivíduo então elenquem suas prioridades e sempre lembrem do processo político que também é muito importante é importante que a gente organize as nossas comunidades e fale e comunique é importante comunique nossas famílias é importante também mas o processo político ele é o nosso processo efetivo é onde vai estar acontecendo todo o nosso o nosso dia a dia né então tem vários níveis da gente pensar nas nossas quem são os nossos representantes que vão estar nas nossas eleições eu acredito que a galera que está no grupo de Army de vocês é uma galera super nova mas é uma galera que também vai votar pela primeira vez em algum momento já deve ter votado nas últimas eleições vai votar nas próximas do ano que vem e não adianta a gente ficar se comunicando dentro do nosso grupo mas aí chegar lá na hora de votar e escolher alguém fazer campanha para alguém que isso é muito importante votar em alguém que está ligado a algum grupo político de muitos anos e muitas gerações que está ali sempre junto de grilagem de terra de exploração de terra indígena de incentivo à monocultura não a gente tem que estar olhando também esse processo de quem a gente vai escolher enquanto representante se preparar também para ser esses representantes eu acho que é um ponto muito importante que a nossa geração precisa precisa pensar sobre de quem que a gente vai escolher enquanto representante político e de como a gente pode também se tornar esse representante político em algum momento quem é que tem um perfil para isso e do que que a gente consegue acompanhar também a nível nacional participar das audiências públicas de que forma os ARMYs podem estar presentes também nas audiências públicas e estar também dentro desses eventos também internacionais é importante e fazer essas cobranças estar dentro dos espaços de pesquisa então tem diversas vias assim que a gente pode estar alcançando eu acho que tem perfil para todo mundo tem lugar para todo mundo poder realizar suas atividades se você for um bom pesquisador se você for um bom comunicador se você for uma boa liderança comunitária se for uma boa liderança política são vários lugares mas elenque aí as suas prioridades ou vai experimentando tenta uma coisa aqui primeiro aí desenvolve para um outro lugar depois ali tem bastante coisa Ana é até engraçado porque na semana passada na segunda-feira a gente teve aula 3 com a Luísa Falcão e a gente também ela acabou fazendo a mesma sugestão que você fez que é assim selecione e queira saber mais estudar clima é um tema tão transversal que não faltam temas que se relacionem com ele diferentes perspectivas e tem muito conteúdo que também por exemplo o livro que a gente falou hoje que precisa de justiça climática no Brasil é uma publicação super recente e a tendência é que cada mais a gente tem essa produção de conteúdo brasileiro se colocar a parte tudo isso também custa mentalmente a gente também está nessa posição e a gente também fez um reforço sobre saúde mental nessa aula bacana que a gente voltou nessa mesma recomendação então realmente pessoal escutem nesse sentido é importante a gente também estar se atualizando se atualizando mas também com essa consciência falando sobre se atualizar queria talvez pedir esses últimos minutinhos Ana imagino que você esteja super acompanhando esse caso da exploração de petróleo no fósforo do Amazonas não sei se você pode comentar um pouco sobre como a gente pode estar atuando assim o IBAMA que é o órgão técnico já fez a barragem desse processo mas como nós também a gente pode estar acompanhando ou ajudando a gente a aparrar essa questão de alguma forma o que a gente pode fazer para se unir ao movimento enfim não sei massa acho que isso é uma boa pergunta também para a gente já aproveitar esse tema a gente é uma organização baseada no MAPA o Instituto Mupinguaria a gente trabalha no MAPA e aí a gente tem puxado também esse tema trazendo visibilidade sobre também enfim mas é algo que interessa realmente a toda a população nacional brasileira e aí o que acontece é que o IBAMA barrou um projeto que é um projeto que ele tem várias brechas assim muito sensíveis é uma área de muita sensibilidade ambiental é uma área com muitas comunidades tradicionais também na região costeira comunidades indígenas comunidades pesqueiras faltam questões dentro do estudo de impacto ambiental que precisam ser cumpridas pela Petrobras para poder ter aprovação desse estudo de impacto ambiental e aí esse é um ponto né tipo o IBAMA é um órgão super técnico assim então é só questões técnicas o IBAMA não faz a política de de energia do país esse já é um outro tema para nossas embaixadas é um tema para o nosso Ministério do Ambiente é um tema para a nossa governança para o nosso governante né e aí já é um outro ponto se o Brasil quer continuar investindo no petróleo ou não então o que a gente pode fazer enquanto população mesmo é pressão pública né tipo é se mobilizar realmente enquanto comunidades enquanto voz mesmo que a gente tem para que os nossos governantes entendam que existe uma grande parcela da população que não quer que a gente continue investindo em petróleo porque a gente entende que não tem mais como o planeta continuar perfurando poços de petróleo e isso saiu dentro dos últimos relatórios do IPCC que são os relatórios que a ONU também faz de estudo dizendo que se a gente quiser realmente barrar o aumento da temperatura global a gente não pode mais continuar investindo em combustíveis fósseis então o que a gente tem para fazer a um nível de comunidade brasileira mesmo é essa pressão pública que é um trabalho que a gente tem feito também dentro do nosso estado e tem feito também o trabalho que a gente chama mais de lobby o lobby do bem né de como cobrar o seu político novamente de dizer tem essa normativa técnica aqui a gente fez esse estudo e aí está dizendo isso aqui que esse é um lugar que tem muito impacto as comunidades tradicionais estão se manifestando dessa forma porque não tem uma informação livre esclarecida e é importante que a comunidade brasileira como um todo esteja também replicando que essas informações estão acontecendo e que está todo mundo acompanhando que está todo mundo de olho legal você ter comentado também sobre lobby a gente vai ter aula 8 que é a última aula quarta-feira que vem que vem a gente vai falar um pouco sobre isso e até não sei se a palavra é desmistificar mas existe uma 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 conotação negativa na palavra lobby né no meio ambiental a gente também precisa mostrar que lobby não necessariamente é só coisa ruim também existe o nome do bem né que vai ser uma aula com a Mariana Lírio que faz parte do Observatório do Clima vai ser uma aula super bacana e pessoal não percam na semana que vem e a gente também está encerrando a nossa aula gente estamos chegando às 9 horas do horário de Brasília queria só perguntar Ana se você tem algum último comentário para também se despedir do pessoal assim antes da gente encerrar acho que tem mais uma pergunta aqui da Ana Beatriz no chat ah boa eu desejo muito entrar em algum instituto coletivo ou associações que trabalham essas pautas geralmente fazem processos seletivos acho que esse é um bom tópico também e aí eu acho que cada organização cada rede faz um processo seletivo muito específico o ICL tem o processo seletivo deles o Instituto Mapinguari tem um processo seletivo também muito específico que a gente não consegue mais trabalhar com voluntariado porque a gente precisa de uma gestão muito específica para isso é um trabalhão gente o Greenpeace também tem seus processos seletivos o Engajamundo tem seus processos seletivos deixa eu pensar enfim tem várias organizações e aí a gente não precisa pensar só necessariamente dos relacionados a clima a gente pode pensar na nossa associação de moradores a gente pode pensar na associação do nosso bairro da nossa comunidade a gente pode pensar na nossa fanbase como é a questão dos ARMS eu acho esse é um ótimo exemplo né e se você fizer parte de alguma comunidade você pode mobilizar essa comunidade para se engajar em algum tema específico e isso é bem massa isso é bem legal mas você pode também inventar a sua organização do zero como foi o caso do Instituto Mapinguari há oito anos atrás né tudo surge de algum lugar então a gente não precisa necessariamente se inserir dentro de alguma organização que já exista né tem o Fridays for Future também que é super famoso conhecido que foi ali iniciado pela Greta mas tem várias vertentes no Brasil inteiro no mundo inteiro né tem no Brasil também então ai mas eu não sei como é que faz um grupo uma associação uma reunião a gente também não sabia e agora a gente tem oito anos e a gente está participando de esses espaços internacionais eu acho que é muito importante também poder compartilhar isso que a gente vai aprendendo na prática sem medo realmente de errar e se errar tudo bem né a gente vai e tenta de novo né vamos fazer aqui uma reunião o que a gente quer fazer a gente quer fazer uma ação de ativismo o que a gente precisa para fazer essa ação a gente precisa dessa de cartaz a gente precisa de material sei lá vamos fazer uma vaquinha vamos vender umas rifas né uma pinguari fez muito brechó com a roupa da galera para poder pagar os nossos impostos na e as nossas nossas licenças dentro da da enfim né de questões de cartório essas coisas assim então tudo surge de algum lugar e eu acho muito válido que a gente invente as nossas próprias meios de fazer as coisas não é fácil não é simples mas é um bom espaço de aprendizado acho que é o melhor espaço de aprendizado que a gente tem é a prática é e aí eu acho que já posso ir também puxando né assim o encerramento e mas acho que de maneira geral é é esse assim o direcionamento sabe inventem não tenham medo de inventar as coisas e e ousar também é o o espaço do ICL é um espaço muito incrível eu sou fã da rede realmente e sempre quis estar compartilhando dentro do espaço da rede e estou muito feliz de estar na aula de hoje com vocês eu gosto muito da aula eu gosto muito de compartilhar eu gosto de ouvir as histórias que as pessoas tem para contar também sobre os temas relacionados e que todas essas políticas internacionais que se fazem elas só fazem sentido se a gente discutir em espaços como esse daqui e a gente ter consciência do que que é o nosso território de quais são as dificuldades deles e de como a gente precisa melhorar e de que o que empurram para a gente de sei lá de lá de um espaço internacional ou nacional nem sempre é o que vai ser mais adequado para a população mas a gente também precisa se preparar para fazer as nossas cobranças precisa fazer os nossos estudos e as nossas pesquisas também para a gente estar embasado se não existem os dados a gente vai atrás da coleta de dados se não existem as normativas técnicas vão também pensar em como construir essas normativas técnicas tenho certeza que muitos de vocês estão aí dentro das universidades utilizem o espaço dentro da universidade de vocês para ser esse espaço de geração de conhecimento voltado para a comunidade voltado para a política pública porque também precisa não é porque o Estado está aí sendo o Estado que ele tem todas as respostas dentro das universidades nós estamos também nesse lugar de produção e de geração de conhecimento para quem para as nossas comunidades nossos territórios como um todo então utilizem todos os espaços em que vocês estão para para movimentar para gerar conhecimento para cobrar para fazer um lobby do bem e que bom que a gente vai ter aula sobre advocacy também aproveitem muito o curso do ICL muito obrigada por terem me feito esse convite Tereza e Anaís admiro muito o trabalho de vocês e espero que vocês tenham aproveitado também a aula de hoje fiquem à vontade para seguir uma pingoria nas redes sociais acho que já foi colocado ali podem me seguir também nas redes sociais eu sou Egua Hanna com H e dois N's e a gente pode ir trocando às vezes eu sou meio ruim nas redes sociais também tá gente mas eu respondo na medida do possível e é isto obrigadão obrigada a você Hanna por ter aceito o nosso convite foi ótimo tê-la aqui conosco e obrigada turma chat vocês foram incríveis adorei a interação todas as histórias que vocês compartilharam obrigada de verdade por terem acompanhado até agora é um rápido lembrete pessoal nós temos a nossa próxima aula quarta-feira às sete horas da noite nós vamos falar sobre estados e municípios então agenda subnacional de política climática com a Rayana Burgos tal da rede cientista política ela é ótima gente vocês vão ver quarta-feira então não percam e é isso gente acompanhem continuem aqui acompanhando as nossas aulas e a gente se vê quarta-feira às sete horas da noite horário de Brasília tá bom um beijo para todo mundo obrigado por terem acompanhado e até quarta tchau tchau boa noite